Excelentíssimo Senhor Presidente É com respeito que venho à vossa presença Falar com vossa excelência Pra olhar pra gente nossa Venho pedir para o Senhor Bom Presidente Olhar pela minha gente que trabalha lá na roça Olá, boa noite O Cartão Verde está no ar O nosso time titular está reunido mais uma vez Pra falar de futebol e da vida Na nossa abertura vocês viram a eterna tabelinha Entre a seleção brasileira e os nossos presidentes Aqui comigo Sócrates Brasileiro, Chico Sá E Vitor Birner E a nossa convidada de hoje Que é a Soninha, palmeirense Que você vê aí no vídeo E se eu nunca tivesse contado pra ninguém? A gente não seria um objetivo tão... A gente não seria um objetivo tão... Vira um objetivo meio pejorativo hoje, palmeirense Você diz assim como se é santista Você diz de boca cheia, palmeirense Eu sou do grupista também Nunca foi tão... Nunca coube tanto a expressão Eu assumo Eu assumo Exatamente Que sou palmeirense Ah, nos anos 80 Tava mais ou menos assim também, né? Também Mas aí eu assumo Eu não era palmeirense Nos anos 80 eu não era nada Nos anos 80 Eu gostava de futebol Como... Era o meu... Terceiro esporte favorito Eu jogava basquete Eu jogava vôlei E esses eram... Jogava bem Jogava bem Esses eram os meus esportes favoritos É basquete e vôlei de botão Você jogava vôlei O futebol ficou menos democrático Porque quando eu jogava vôlei O levantador era baixinho e gordinho E jogava Você também não tem cara de jogador de vôlei Gordinho não, mas o líbero dá pra ser baixinho, né? Eu jamais correria o risco de chamar Tem um cara do que, né, Magrão? Não vou levantar essa vôlei Quando eu jogava truco Lá de dois córregos A vida era muito diferente também Dois córregos Você sabe que é essa abertura que a gente fez Com as imagens dos encontros Entre os presidentes e a seleção Na verdade é um teste de memória pro Magrão, né? É um belo cantor, né? Mas não era você cantando ali Claro que sim É, porque eu sabe que eu fiz uma força pra guardar aqui Eu fui fazer uma pesquisa musical E encontrei uma música que faz de presidente nesse disco É inacreditável Você mostra pra cá? Usava as camisas parecidas com as minas Você que tá muito moderno Você era bozado Você matou a charada, Magrão, quando você ouviu? Você não sabia que era o seu disco? Claro Ah, depois passa aqui Deixa eu ver essa capa aí Eu sei que ele não vai ficar muito feliz com isso Mas eu teria sido jogador de futebol melhor do que você Podia passar pra você A gente fica aqui que é melhor Aproveita melhor Nessa série Nessa série dos homens do poder ali Recebendo a seleção O que você nota, assim, pelo menos Pode ser pura impressão E tudo é pura impressão na vida O Lula parece mais padeciso na hora que ele abraça os caras O JK Cumprimenta ali O Fernando Henrique Pá, não gosta muito de futebol O Lula parece mais padeciso na hora de Por bem ou por mal Na hora da Meu filho Vai lá, meu filho E teve que encarar o técnico mais frio ainda, né? É, exatamente Até uma história boa Essa aí da despedida da seleção de 82 Eu como capitão Fomos recebidos pelo Digníssimo, excelentíssimo Senhor presidente da república General Figueiredo E aí Ele falou Boa sorte Falei Quero ver se vocês terão coragem de nos receber Se perdermos É, também acho que era essa É Ninguém nunca recebe quem perde E você fez essa pergunta e... Não, pergunta não, cobrei E o interlocutor calou Calou No Brasil a gente curte menos o futebol Na literatura, no cinema, na música Um pouco a impressão Era impressão nossa Já tinha muita coisa Que até vem sendo reeditada Mas é pouco ainda Mas é porque é pouco de tudo, né Chico? Não é que a gente publica livro sobre tudo menos futebol É que não tem livro de nada Então até que nesse universo de futebol ainda tinha bastante coisa Mas agora pode Juntos pra cá É ficção, assim O que é difícil no Brasil É Não tem Se pegar de romance São raríssimos Os filmes também de ficção são raríssimos Tem alguns documentários Tem uns dois Garrincha Uns Pelés E etc Mas não tem ficção sobre futebol A gente não fantasia escrevendo sobre futebol Nós vamos escrever, né? É Tá cobrado já A liçãoinha já tá cobrada também Tá chegando a hora já Um livro multifacial Exato A Copa do Mundo de 2014 Convidou todo mundo Tô compilando todo mundo Não, o doutor tem uma ideia bacana Que é fazer uma ficção científica de futebol E já escrever a Copa de 2014 Pra sair daqui dois anos Pra sair daqui dois anos Tá E todo mundo viajar na Copa de 2014 Antes da Copa chegar Pra mostrar o Brasil Já tem o sorteio das chaves? Eu quero saber onde é que eu entro Ainda não Mas as seleções já estão classificadas O gasto do estádio também E a final já tem também Não tem eliminatória do livro A final é fechada É que tem uma coisa que é ficção nessa Copa Aí são as licitações e as obras O tamanho do estômago do orçamento Com o estádio também já tá definido ou não? Ainda não O Brasil não consegue Gerencer o Copo do Mundo aqui? Claro Aqui não, cara Claro Não dá, não dá A gente estrutura emocional Queria a sua opinião Sobre a nossa enquete de hoje Você acha que essa visita pro Lula Tinha que ter sido feita? Não tinha? Não faz diferença nenhuma? Ah, eu acho que isso deveria ocorrer Com todo atleta que saísse do Brasil Então Na volta também É, porque é um ritual É um ritual Por que é que isso só acontece com o futebol? E o time de polo aquático Para o Espírito Mundial O handball O voleibol Basketball Então eu fico pensando uma coisa assim Que é pra gente Não, é pra quem é o futebol Só porque o futebol é mais popular Assim como a aposentadoria também Devia ser pra todo o campeão mundial Nesse caso do Lula Eu acho que Ele é que não deveria querer Assim É uma seleção que vai com muita desconfiança É uma partida meio triste, né? Não é uma partida com muita emoção Então é complicado Não tem nem jogo de futebol, né? Não tem despedida com o jogo, né? É, porque eu quero que a gente não faça Mas aí é o seguinte, né, Chico Se ele não recebe a seleção Aí ele ia tomar um pau Sim, sim, sim Tipo, é, né? Tá vendo? Como ninguém confia na seleção do Dunga Nem o Lula quis receber Todos os presidões Olha lá O Obama recebeu a seleção dos Estados Unidos De basquete Não, agora mesmo É, não recebeu De futebol também Então, eu acho que não tem nada demais Sabia? É bem um piloto automático Acho que não prejudica a preparação da seleção Quer dizer, se os caras Se tivesse obrigado a todo mundo Não, tem que vir todo mundo da Europa Pra ir lá Porque tem que Aí seria um absurdo Mas quem tinha que ir da Europa direto pra África foi O Júlio César veio porque quis Mas tudo bem Você vai até Brasília Participa lá do ritual Eu gosto de ritual Eu gosto De coisas ritualizadas Assim, momentos marcantes Entendeu? E acho que é um momento Assim, não é isso que atrapalha a agenda do Lula Um compromisso a mais no meio do dia E não acho que a seleção vai sair Mas eu fiquei com a impressão De que o Lula quis um pouco esse encontro Até pela reação que foi registrada do Dunga Na hora de cumprimentar o presidente O Lula presidente dos últimos de longe Tem maior ligação com o futebol Eu fico pensando o seguinte Porque o grande histórico Quando a gente vê imagens Como a gente viu na abertura aqui De outros presidentes Havia uma intenção De que isso tivesse uma tradução depois No momento eleitoral Eu acho que isso se dispensou Não, não, isso é nacionalismo Na verdade, o povo não é besta De juntar a seleção com a seleção O povo não junta nada dessas coisas O povo quer outro tipo de história Eu também acho Podem até tentar juntar Mas não Mas eles não casam isso no juízo Então é uma evolução, né? Porque em outros tempos era diferente Não sei Alguém fala assim Ai, que saudade do Médici Porque... Não Saudade do futebol, entendeu? Ou na Argentina Eles falam Hum, quando... Os generais Não, meu Os generais fizeram o que fizeram Na Copa de 78 Mexe daqui, mexe dali Arranja dali, arranja de lá E os argentinos não foram lá Babar ovo pros militares, né? Pelo contrário Pelo contrário E até hoje São muito duros com o regime Eles não perdoam Eles gostam do Maradona Eles gostam de futebol, né? Aliás, eles deram uma aula De como tratar os antigos generais, né? Estão quase todos presos Nem que ser de prisão domiciliar Mas estão quase todos presos Você é um revanchista mesmo, né? É revanchista Revanchista Tico, não é tudo revanchista Mas é uma questão... Também acho Ele quer a justiça Pequena Justiça, justiça Não, bem lembrado Revancha é devolver na mesma moeda Não, não está concedendo o direito A julgamento com defesa Igual, né? Foi bem lembrado, né? Bom, vamos aproveitar a presença da Soninha Vamos ver se ela consegue decifrar pra gente A fase que o Palmeiras vive, né? Quem sabe ela como palmeirense Só ela, ninguém mais Terapia Terapia Intensiva Faz tempo, faz tempo Alhar Essa é uma das razões É uma das razões pelas quais o trabalho do Muricy não vingou Porque o Muricy não tem esse perfil